Música Mais de 500 acordos de mercado estão sendo avaliados pela Organização Mundial do Comércio, a OMC. E outros 345 foram notificados à entidade e estão em vigor. A participação de países em desenvolvimento nessas negociações que envolvem tanto dinheiro é um dos desafios do futuro da organização. E esse é o tema desta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Ivan Tiago Oliveira, coordenador de estudos em relações econômicas internacionais do IPEA. Aqui também, o embaixador Paulo Estivalê Mesquita, diretor do Departamento Econômico do Itamaraty. Antes de iniciar o debate, veja como as negociações multilaterais beneficiam os países emergentes. A Organização Mundial do Comércio fica em Genebra, na Suíça, e tem como diretor-geral o embaixador brasileiro Roberto Azevedo. A entidade conta com 160 países dos cinco continentes e é responsável por supervisionar cerca de 20 trilhões de dólares em transações comerciais em todo o mundo. As negociações comerciais multilaterais, ou seja, que envolvem países dos mais diversos perfis, têm tido cada vez mais importância dentro da OMC. E para o Brasil, um país em desenvolvimento, esses acordos são vantajosos. A Organização Mundial do Comércio está passando por um processo de redesenho, redefinição. A diplomacia brasileira sempre foi muito ciente e muito defensora da institucionalidade, das regras do jogo. Portanto, tem posto muita ênfase na preservação dos organismos existentes. E não é à toa que o atual secretário-geral da Organização Mundial do Comércio é o embaixador brasileiro, Roberto Azevedo. Então, há todo o interesse e isso é fundamental, a preservação, a existência da OMC, tal como a gente conhece, é fundamental para a economia brasileira. O ponto mais importante é a permanência e a insistência numa negociação multilateral. A ONU, como a OMC, somos organismos multilaterais. E, portanto, as negociações não devem ser somente entre grupos de países ou países com muitos interesses comuns, ou mesmo níveis de renda e de produção. Então, para o desenvolvimento do mundo, temos que ter esse mecanismo multilateral. Então, todo o esforço para manter a OMC nessa perspectiva é muito importante para a ONU. Ivan, muito obrigada pela participação. Igualmente, embaixador, muito obrigada. Embaixador, eu queria que a gente começasse pelo senhor explicando qual é o papel da OMC na regulação do comércio global e como é que o Brasil se beneficia por participar dessa organização. A OMC é um acordo e uma instituição que estabelece os parâmetros básicos para todas as transações comerciais. As tarifas máximas, as regras que se pode aplicar, como é que se pode etiquetar, qual é o valor que se pode cobrar em termos de tarifas. Com isso, o que ela faz é estabelecer transparência, previsibilidade e uniformidade para as regras para o comércio mundial. E isso interessa a todos, aos que exportam, mas também aos que importam e podem se planejar com isso. E no caso específico do Brasil, uma grande vantagem da OMC é o fato de que ela é a única instituição e o único acordo que regulamenta o comércio agrícola. Nenhum desses acordos bilaterais e regionais contém regras tão claras como a OMC para o comércio agrícola. O Brasil é um dos países que tem as maiores vantagens comparativas em agricultura e por isso a OMC é fundamental para nós. Sim, Ivan, um dos desafios aí na regulação do comércio hoje é como harmonizar a agenda de negociações multilaterais da OMC com a grande quantidade de acordos preferenciais regionais que existem de comércio no mundo. Muitos deles, inclusive, criam aí regras próprias e que vão muito além das regras que já estão em vigor pela OMC, como em temas de propriedade intelectual, meio ambiente, regras trabalhistas, etc. Na sua opinião, como é que é possível lidar com essa multiplicidade de regras criadas pelos acordos regionais diante das regras da OMC? Esse é um tema complexo, essa ideia de regionalismo versus multilateralismo é algo que está na agenda há algum tempo, mas que alguns especialistas em alguns anos recentes têm trabalhado essa ideia de seria possível se buscar uma harmonização de acordos regionais e preferenciais pela via multilateral. O que é um tanto difícil, na verdade, há uma série de elementos presentes nos acordos regionais que criam algum tipo de discriminação contra aqueles que não fazem parte desses acordos, o que vai, claro, de encontro às regras multilaterais, mas dentro das clasulas de escape permitidas pela própria Organização Mundial do Comércio. Mas algum tipo de harmonização é um tanto difícil, principalmente porque por trás desses acordos regionais existem, geralmente, interesses de grandes potências comerciais. Se a gente pensar nos acordos que estão sendo negociados agora, o TPP, a parceria transpacífica, o TTIP, a parceria transatlântica, no fundo, particularmente no TPP, você tem uma ideia de harmonização de determinados padrões de comércio e regras a um determinado padrão americano, ou seja, é uma certa mundialização de determinados padrões e regras de comércio segundo padrões e regras americanos. Isso é muito presente, por exemplo, em todos os acordos que os Estados Unidos fazem com diversos países do mundo. Então, buscar harmonização de acordos tão distintos é bastante difícil. Mas o que se pode conseguir pelo OMC é reativar as negociações de acordos multilaterais, que, como o embaixador colocou, é de muita importância para o Brasil, em particular para o setor agrícola, que apenas na OMC se consegue negociar, por exemplo, subsídios agrícolas, algo de muito interesse do nosso agronegócio, de ganhar mercado no mundo por meio de redução de subsídios e redução de barreiras ao comércio agrícola. Então, é uma agenda complexa, é uma agenda, algum tipo de harmonização é não trivial. E eu diria que o mundo tende a continuar tendo múltiplos níveis de regulação, tanto multilateral quanto regional. Embaixador, eu queria abordar com você a questão de que a última reunião ministerial da OMC, que aconteceu ali em dezembro de 2013, terminou com acordos aí nas áreas de facilitação de comércio em alguns itens da agenda agrícola e em temas de interesse dos países de menor desenvolvimento. Esses acordos são conhecidos como o pacote de Bali, não é isso? Isso mesmo. Aconteceu em Bali essa reunião. Será que a gente pode falar aí numa retomada nos entendimentos multilaterais no âmbito da OMC? Sim. A relevância desses acordos que foram alcançados em dezembro último em Bali é muito grande. Desde 1995, a OMC não havia concluído nenhum acordo efetivamente multilateral, no sentido de que ele abrange todos os países da organização. Houve acordos menores e o ingresso de alguns novos países membros. Mas esse acordo de facilitação de comércio, por exemplo, é um que, por estimativas do Banco Mundial e, inclusive, do próprio governo brasileiro, poderão ter benefícios extraordinários para todos os países, a começar pelos países em desenvolvimento. A retomada dessa dinâmica negociadora na OMC é algo muito importante, porque a OMC continua sendo prioritária não só para nós, como para a grande parte dos países e, principalmente, para os mais engajados no comércio internacional. Não se pode, no entanto, minimizar as dificuldades dessa negociação. Os bloqueios, as dificuldades, os impasses que ocorreram há alguns anos permanecem vigentes. E a situação econômica, a conjuntura econômica, a dificuldade de retomada na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso coloca um desafio. Então, a gente tem que ver isso com um certo matiz, com uma certa moderação do otimismo. Mas foi, sem dúvida, um passo adiante extraordinário. Ivan, antes de terminar esse bloco, eu queria que você me falasse aqui rapidamente sobre a participação do diretor Roberto Azevedo, não-MC. Ele é um embaixador, ele é brasileiro. Você acha que o envolvimento desse embaixador na OMC faz com que o governo do Brasil tenha mais participação nessas negociações e um possível novo pacote de acordos? Eu acho que não exatamente. Na verdade, eu acho que o Roberto Azevedo está onde está, claro, um apoio substantivo do governo brasileiro na sua eleição, mas por mérito próprio também. E lá ele não defende interesses do Brasil, lá ele é o diretor-geral que busca, e buscou até agora, no curto período desse mandato dele, conseguir o primeiro acordo multilateral sobre os aspectos da OMC desde a sua criação, o que é algo substantivo, enfim. É bom até deixar claro aqui que a OMC foi criada em 95, né? E desde que foi criada, até a implementação da direção do Roberto Azevedo, nenhum acordo tinha sido fechado, né? Exato, como o embaixador colocou. Então, ao que parece, o Roberto Azevedo tem um grau de confiança dos 160 membros e consegue negociar tanto com países em desenvolvimento quanto com países em desenvolvimento, buscando assim o consenso em torno de alguma proposta. Há uma esperança renovada por tê-lo na direção-geral da OMC. E assim se espera que, na verdade, o governo brasileiro continue investindo na OMC, como sempre investiu, como um elemento central da sua estratégia de política comercial. Confira na reportagem como o Brasil se posiciona diante de negociações econômicas internacionais. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é uma das economias que menos participam das cadeias globais de valor. Apenas 10% do valor agregado das exportações brasileiras tem participação estrangeira. Não se fala mais no produto feito na China, no produto feito na Alemanha. É o produto feito no mundo. E o Brasil ainda, infelizmente, está preso no paradigma de que temos que ter um produto feito no Brasil e que seja competitivo. Mas, assim, é um raciocínio muito simples, né? É capaz de ilustrar o meu ponto. Como é que você pode concorrer com um produto que é feito em vários estágios, explorando as vantagens comparativas de todo mundo, tá? Com um produto que é feito com todos os estágios no mesmo país. Então, é uma tarefa muito ingloria para a indústria brasileira concorrer com os produtos importados, de fato, principalmente nesse novo modelo industrial e de comércio que está sendo colocado para o mundo. O Brasil, ele tem sido obrigado a lidar com essa realidade. Nós temos algumas cadeias globais de valor nos quais o Brasil faz parte. A principal delas está aqui no Mercosul, né? Principalmente no setor automotivo, nós somos bem integrados. Nós temos uma cadeia regional de valor, mas existe o desafio de ampliar essas cadeias. Essa é uma demanda que o setor privado tem feito com cada vez mais ênfase ao governo e o governo está tentando explorar quais são os caminhos, quais são as alternativas e quais são as possibilidades. Embaixador, o setor privado cobra muito que o governo brasileiro tenha um posicionamento mais aberto aí mesmo com relação às cadeias globais de valor. E o próprio governo, como a gente viu agora na voz do Marden, do Ministério da Fazenda, diz que tem observado essa necessidade e que tem trabalhado em relação a isso. Como é que o senhor enxerga a abertura do mercado brasileiro para os mercados internacionais? Eu acho que essa é a questão fundamental, a abertura do mercado brasileiro. É verdade que o Brasil é, comparativamente, um país bastante fechado ao comércio, tanto em termos das tarifas que nós aplicamos, como da nossa participação no comércio mundial. O setor privado tem uma posição variável conforme o setor. A efetiva participação nessas cadeias globais de valor significaria ampliar a escala de alguns setores e, em outros, diminuir a participação e a produção brasileira. E isso é uma decisão que a sociedade brasileira tem que tomar coletivamente. As políticas que o governo executa refletem uma posição média e ela não é, até o momento, ou não foi historicamente, tão aberta ao comércio. A gente tem que ter presente também que, no caso das cadeias globais de valor, as principais são dominadas por empresas multinacionais. Então, a simples abertura do comércio não é garantia de participação efetiva. Então, é algo que tem que ser feito com planejamento e com ponderação e um ritmo adequado. Mas, uma tendência histórica ao aumento de escala é algo que é difícil de negar. Ivan, os países membros da OMC decidiram dar um mandato de um ano para a OMC definir uma pauta para a retomada das negociações da rodada de dor. E, para quem não sabe, lembrando que a rodada de dor nada mais é do que um círculo, um pacote de acordos. Para o Brasil, é importante que o enfoque sobre o tema agrícola seja mantido na rodada? Eu acho que esse é um ponto que o próprio ministro Figueiredo destacou, que é a ideia de que só se consegue repensar a dor a partir do essencial de dor, que é a agricultura. É onde a agenda do desenvolvimento se encontra. É um setor que é ainda muito pouco regulado, se comparado com o comércio de bens industriais e mesmo de serviços em âmbito multilateral. Então, acho que isso é um ponto essencial para a posição brasileira. Talvez o Paulo possa comentar um pouco melhor de como andam as negociações hoje. Eu só queria retomar um ponto da primeira pergunta desse bloco sobre a questão de cadeia de valor. que eu acho que continuamos sendo um país muito fechado e eu acho que um dos problemas essenciais para a economia brasileira tem a ver com esse nível de concentração de mercado que se tem aqui. Não importa se você vai do setor de bens intermediários ao setor de bens finais, poucas empresas concentram um poder de mercado absurdo e tem super lucros no Brasil. No Brasil, existem super tributos, digamos assim. Somos muito tributados. Mas os lucros de alguns setores, como o automobilístico, por exemplo, é fabuloso no Brasil. Então, não é por outro motivo que a gente consegue aumentar o imposto de importação, o IPI aplicado a carros importados, no caso. E imediatamente as empresas vêm instalar a fábrica no Brasil. Falam em mais de 40%, 45% do setor automobilístico. Enfim, teria que checar os dados. Mas eu acho que algum grau de concorrência maior que ajude a aumentar a produtividade é essencial para repensar a economia brasileira daqui para frente. E a abertura comercial seria um dos elementos para se colocar nessa mistura desse bolo. Fazer novamente um bolo econômico um pouco mais produtivo e com maior potencial de crescimento. Agora, embaixador, voltando aqui um pouco a falar sobre a questão da retomada de Doha, qual é a sua avaliação dessa retomada e também sobre a questão de incluir esse ponto agrícola que para o Brasil é essencial no comércio internacional? O que é preciso para que as negociações de Doha sejam realmente concluídas? A questão agrícola é absolutamente central, não só por interesse brasileiro, mas porque todos os países, em especial os países em desenvolvimento, reconhecem que essa é a área mais atrasada em termos de liberalização no comércio mundial. Então, não há nenhuma dúvida de que esse é o carro-chefe nesse programa de retomada das negociações. Agora, as negociações enfrentam dificuldades, porque como a gente mencionou anteriormente, existem resistências em países que enfrentam problemas de desemprego quase que estrutural nesse momento, por conta ainda de reflexo da crise de 2008. É fundamental o papel que os Estados Unidos, a China, assumirão nessa negociação e existem algumas incertezas em relação a isso. A negociação já chegou em passe em 2008 em função muito de enfrentamentos entre esses grandes países. Esses enfrentamentos não parecem ainda completamente resolvidos, mas a arte de buscar uma conclusão consiste exatamente em ver quais são as oportunidades que vão se apresentar nos próximos meses para isso. Embaixador, alguns especialistas afirmam que o órgão de solução de controvérsias da OMC é um dos pilares do sistema de acordos multilaterais. Como é que o Brasil tem atuado no sistema de solução de controvérsias da OMC? E como é que é possível também ampliar a participação de países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres, nesse órgão? É verdade que o órgão de solução de controvérsias é uma instituição única no panorama mundial. Quando a gente compara, por exemplo, com a Corte Internacional de Justiça, que ao longo da história julgou algumas poucas dezenas de casos, e ainda assim o cumprimento das decisões depende do consentimento das partes afetadas, esse órgão efetivamente judicial é único. Eu só queria que o senhor aqui explicasse para quem está assistindo e não entende muito bem como é que funciona o OMC, o que é esse órgão e como é que ele funciona? É o seguinte, existe um conjunto de regras no OMC. Quando um país sente que algum dos seus direitos ou que um outro país não está lidando as garantias ou cumprindo as regras que se comprometeu e que por isso afetam as exportações de um país, se leva ao caso, se pede a formação de um painel, esse painel toma uma decisão. Caso a parte reclamada discorde disso, existe um órgão de apelação que aí sim dá um veredito definitivo. E o cumprimento é obrigatório. O Brasil já recorreu a isso em vários casos. Dois importantes foram uma questão de subsídios europeus à exportação de açúcar. O outro é o caso do algodão, que ainda não está completamente encerrado. Esse do algodão foi com os Estados Unidos? Com os Estados Unidos. Eu não conheço nenhum caso de uma organização internacional na qual se leve os Estados Unidos ou a União Europeia, um país menos poderoso, ganhe o caso e esses mais poderosos cumpram, em praticamente todos os casos, as decisões. Então, é realmente um avanço inédito em termos de institucionalização das relações internacionais e de supremacia do direito em relação à força. Então, é realmente uma história de sucesso e que trouxe resultados muito positivos para o país em desenvolvimento. Existe um certo predomínio de ações envolvendo os maiores países. Não necessariamente os mais ricos, mas os maiores. Porque, para que se abra um caso na OMC, em princípio, precisa haver um interesse comercial relevante. Não existe só a questão de princípio por purismo, porque existe algum regulamento em algum lugar para pedir um painel, por conta disso, é menos comum. Agora, a maioria dos casos que se abrem na OMC são contra os Estados Unidos e contra a União Europeia. Então, isso já mostra que ele tende a beneficiar, sim, os países em desenvolvimento, inclusive os menores. Países muito pequenos já pediram e já ganharam painéis. Um caso clássico é Antigo e Barbuda, que ganhou um painel dos Estados Unidos. Antigo e Barbuda é um país com uma população de 70 mil habitantes. É claro que, para os países menores e mais pobres, é sempre difícil se estruturar para participar de maneira efetiva. Por outro lado, pode-se dizer que eles têm a vantagem de que raramente se abrem casos contra os menores países. E, comparado com outros sistemas jurisdicionais, é relativamente barato iniciar casos na OMC. Iva, fala-se muito aí na necessidade de uma reorganização, de uma mudança estrutural nessa forma da tomada de decisões da OMC. Quais são as mudanças que seriam adequadas, na sua opinião? Acho que boa parte dessa crítica e dessa ideia de reformulação da forma como se negocia na OMC vem do fato de não se conseguir gerar acordos. Acho que se a gente conseguir ter uma rodada da dor bem feita e concluída, finalmente, acho que boa parte dessas demandas, por exemplo, é pensar a ideia de um pacote único, que é a ideia do single undertaking, onde você coloca diversos temas, diversos acordos, debaixo de um grande pacote, onde todos têm que acordar para que valha todos aqueles acordos em grupo. Esse é um dos temas que, de vez por outra, parecem como um elemento para ser discutido, ou seja, retirar o single undertaking e você teria negociações de acordos específicos, que seguiria um pouco a linha de acordos plurilaterais dentro da OMC, basicamente. A ideia, nessa linha, de se repensar a forma de se negociar, investir em acordos plurilaterais setoriais, e aí, particularmente, os países mais ricos tendem a concordar com isso, não só os mais ricos, mas aqueles mais integrados e, particularmente, em setores industriais, tendem a concordar com isso, que é a ideia de que, em alguns setores específicos, você reuniria os maiores exportadores e importadores, então, se construiria uma massa crítica do comércio naquele setor, que decidiria, de forma, entre eles, pela liberalização, queda de tarifas ou barreiras não tarifárias naquele setor. E aí, tem a ideia, se for dentro da OMC, teria que ser multilateralizável, teria que ter uma cláusula que aquilo que foi acordado entre aqueles vale para todos. Então, você volta a uma velha discussão do GATT, que é a ideia da carona, ou seja, se você faz um setorial e deixa de fora um país importante, ou que, potencialmente, pode ser importante para aquele setor, o país passa a ser um caroneiro, porque ele ganha com a liberalização, embora não tenha que dar nada em troca. Ivan Tiago Adver, embaixador Paulo Estivalem Esquita, muito obrigada aos dois pela participação aqui no Panorama IPEA, foi um prazer recebê-los. Obrigado. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. O Panorama IPEA O Panorama IPEA O Panorama IPEA O Panorama IPEA